A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gravamento 11, Edmilson Santiago, equipe Lucas Jesus. 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 Se inscreva no canal. Atenção, atletas lá do esquerdo para o saco. De costas, por favor. Largo direito com as águas. Mais de frente novamente. Atenção, atletas lá do esquerdo para o saco. Atenção, atletas lá do esquerdo para o saco. De costas, por favor. Lado direito com as águas. De frente novamente. Atletas, muito obrigado por vocês estarem pulando aqui pela frente do palco. Olha isso aí, mais tempo. Boa, mais tempo. Acima de 1 em setembro no palco. Em 3º lugar, atleta número 11, Edmilson da Silva Santiago, equipe Lucas Jesus. Em 4º lugar, atleta número 10, Bruno Magalhães, equipe Gilberto Tino. Em 3º lugar, atleta número 12, Fábio da Silva Maria, equipe Vitor Mendes. De 1 em setembro no palco. Olha o gol! Em 2º lugar, atleta número 12, Leonardo Gambetta, equipe Rella. E o campeão da categoria Body Shape Master acima de 1,70, Misteri 2022 é o atleta Hugo Ferreira da Silva, é o equilíbrio como o treino. Obrigado somente os atletas agora, ajuda mais um pouquinho aqui, só atletas. Muito obrigado, o campeão da categoria continua no palco por favor. Obrigado.